O que é que a gente vê? Canta com a gente! Dia lindo pra viver Vai pra nascida! Dia lindo pra te ver Olhando em registro O que é que a gente vê? Para os móias de registro Agora eu vou dar a prova Pra comprar maconha boa É na Vila Sabor, na Vila Nova Vila Sabor, na Vila Nova Vila Sabor, na Vila Nova Você falou dos nós Todo mundo ouviu Comprar na Vila Sabor Mas vamos lá lá na beira rio Vamos lá lá na beira rio Vamos lá lá na beira rio Existe a cidade do Palmito E eu vivo no veneno Aqui vem tanto japonês E até os palmitos devem ser pequenos Os palmitos devem ser pequenos Os palmitos devem ser pequenos Pra quem gosta de humor Hoje o show vai ser mara Mas pra quem gosta de mulher diferente Na rodoviária as mulheres têm fara Nas rodoviárias as mulheres têm fara Nas rodoviárias as mulheres têm fara Mas tem muito homem aqui Que já pegou o travesti e me colhe Já pegou o travesti e me colhe Já pegou o travesti e me colhe Os palmitos devem ser pequenos Os palmitos devem ser pequenos Por que demorou tanto pra chegar o uniforme escolar O uniforme escolar O uniforme escolar A resposta ele não sabe Pode até que passe mal Mas deve ser por causa disso Que atrás ele tá a federal Tá na federal Tá na federal Tá na federal É em frente Nisto que a gente vê E aí E aí